Você que está procurando capa de tanque para a moto Shinerai Racing, a sua busca terminou. No Guarani Auto Peças você encontra peças novas e usadas para a sua Shinerai Racing. Não perca tempo, salve e acesse já o nosso WhatsApp, prefixo 31-9-8648-5098. Acesse também e faça parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, através do link de encaminhamento que você encontra na descrição do vídeo abaixo.